Aqui havia um continente... Aqui o presidente do Rotary Club, doutor Herbert Junior. Doutor, muito pertinente a sua solicitação, né? Me fale sobre esses números. O Codó tinha 100 atiradores, agora só 50, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, o Codó tinha um contingente aqui de 100 atiradores, né? Havia dois instrutores do Exército. Hoje só temos um, então a população de Codó aumentou. Hoje nós temos 130 mil habitantes. E o que isso pode acarretar, as consequências disso? É que vai formar cidadão e a cidade só tem a ganhar. Até porque a droga permeou em nossa cidade, infelizmente. E o Rotary está fazendo essa campanha para que aumente o contingente. Porque a gente sabe que vai formar cidadão e melhorar a qualidade de vida. Não só para o próprio cidadão, mas para a sociedade em geral. Principalmente a cidade de Codó.